Ele fala que tem uma espira circular de área 2 metros quadrados, opa, de área 2 metros quadrados, resistência elétrica igual a 5 Ohm, está em uma região onde há um campo magnético uniforme de intensidade variável perpendicular à espira, conforme indicado na figura a seguir. Então, pontinho, né, o campo da espira está saindo aí da tela. No instante T igual a 0, a intensidade desse campo é 1 tesla. No instante T igual a 2, a intensidade desse campo é 3 tesla. Determine a intensidade do fluxo magnético nos instantes, 0 e 2 segundos. Então, o que a gente tem que pensar? Fluxo magnético é B vezes A vezes cosseno de teta. E aí, a gente vai, se a gente tem o B e o A, lembrando que o teta é o ângulo entre o campo e a normal da área. E aí, nesse caso, a gente tem uma área de 2 metros quadrados, já vamos anotar a residência também. No tempo 0, então, o nosso campo vale 1 vezes a área, que é 2. E o cosseno, como é o ângulo entre o campo e a normal da área, a gente tem o campo saindo e a normal da área saindo também. Então, 0 graus entre eles e cosseno de 0 é 1. Então, o cosseno não vai fazer diferença. 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. Então, o nosso campo no tempo 0 é 2 Weber. No tempo 2, o que vai mudar? Só o valor do campo. Então, em vez de ser 1, agora ele vai ser 3. O campo aumentou. Então, o fluxo também vai aumentar. Vai ficar 3 vezes 2 vezes o cosseno de 0, que dá 6 Weber. E aí, a gente pode pensar o seguinte. O fluxo magnético aumentou. A espira não quer que o fluxo aumente. Ela vai gerar um campo para compensar esse aumento. É isso que diz a indução magnética. Então, vem a letra B. Determine o sentido da corrente induzida ao longo desses 2 segundos por causa dessa variação de fluxo. Então, tem variação de fluxo. A espira não quer que tenha. Se o campo e o fluxo juntos, nesse caso, se o fluxo aumentou, o que ela vai fazer? Vai tentar diminuir. Então, se o fluxo aumentou saindo, para compensar isso, ela vai ter que fazer um entrando. Então, o nosso campo induzido vai ser entrando. E aí, a gente usa a regra da mão direita. Nosso dedão é o campo. Ele está entrando para onde vai ser a corrente que está gerando esse campo. Sentido horário. Então, a gente desenha ela ali no sentido horário. Ok. Essa é a letra B. E a explicação é que, se o fluxo aumentou, o campo induzido tem que ser contra para compensar esse aumento e manter o fluxo magnético dentro da espira. Letra C. Determine o módulo da força eletromotriz induzida entre os instantes 0 e 2 segundos. Primeira coisa. Cuidado. Força eletromotriz não é uma força. É uma DDP. Ela é medida em volt. Então, a força eletromotriz induzida é a variação do fluxo dividido pelo intervalo de tempo. Quanto que variou o fluxo? Final menos inicial. No final, a gente tinha 6. No começo, a gente tinha 2. Então, é só fazer a subtração. E quanto tempo demorou? De 0 a 2 segundos. Então, o final é 2. O inicial é 0. 6 menos 2 é 4. Dividido por 2 dá 2. Mas, força eletromotriz é uma DDP. Então, isso está medido em volt. Letra D. Determine a intensidade da corrente. Se a gente tem o volt, que é uma DDP, a gente pode imaginar ele como sendo um U. A gente tem a resistência de 5 Ohm. Dá para calcular o I facinho. É só passar o 5 dividindo. 2 dividido por 5 é 0,4 Ampere. E essa é a esposa. 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 Obrigado.